Ame não parecia tão contente. Mas isto é perfeitamente legal menino dos asteroides. Legal, mas ante as leis terrestres. De acordo ao sistema de intercâmbio de recursos que não são justos, não ante ao universo. E menos ainda com o truque, que significa saber muito mais do que os demais. Assim é melhor que desfaça essa operação, crato. O pequeno estraga a festa sideral. Chegou justo antes que eu clicasse com o mouse em aceitar. Ah, tá bem, tá bem. Põe o cussor em cancelar e é anulada a operação então. Vinca vinha chegando. Isso é maravilhoso. Me sinto como se fosse outra pessoa. Disse e veio me abraçar. Novamente entramos nessa dimensão sem tempo até que... Oh, perdão. Ah, por que os interrompeu, ame? Eles estão tão felizes. Ah, é que me falta pouco tempo, vovó. Eu não podia entender como o crato havia logrado fazer tantas coisas tão rapidamente. Em menos de uma hora. E perguntei isso a ele. Que sei eu, conheço tudo. Os números de telefones, os sistemas mediantes os quais se organizam as coisas neste mundo. Sou um campeão em informática. Só perco um pouco pro Google. Não tenho nada que perguntar a ninguém. E se quero saber algo, sei perfeitamente onde conseguir a informação. Fácil. Creio que vou gostar muito de viver neste mundo. O comércio é pecado, ame? Depende com o que comercialize. Se o faz com qualquer coisa que faça dano às pessoas, sim, é uma violação às leis do amor. Mas se coloca coisas boas em lugares de onde antes não havia, e se ali há pessoas que necessitam das coisas e não especulas com o preço, então faz um bem. E isso não acarreta nada de mal de acordo com a lei do bumerangue. Acarreta coisas boas, ame? Sim, o ganho que se obtém. Mas isto é tudo. Magnífico, então. Porque soube que em Burdels estão oferecendo uma safra divina, de vinho, de grande qualidade, de acordo com a classificação internacional, a preço de pechincha. E já soube que um importador na Austrália está interessado em um vinho dessas características. O negócio não é tão lucrativo como o do café, mas pode incrementar nosso capital em um 7,5% em uma só operação. Vamos nos divertir em ganhar muito dinheiro, crianças. Eu me encargo. Ah, e fará bem. Muito rápido lembrará que nasceu para algo mais do que a lucratividade. Então, vocês quatro poderão fazer coisas mais úteis para a evolução deste mundo, graças ao enorme fluxo de conhecimentos que agora possuem. Eu aproveitei para mostrar a todos que agora também sabia o poema de Emerson e recitei sua continuação. O poder que reside em cada ser é novo na natureza e ninguém senão ele sabe o que é que pode fazer, mas não o conhecerá até que o tenha tentado. Minha avó estava muito contente. Então, só falta uma identidade nova para Vinque Kraton. Apenas me falta fazer contato com agente da confraternidade, que trabalha no registro civil deste país. Lhes proporcionarei suas impressões digitais e suas fotos, assim que dentro de poucos dias lhes chegarão os documentos pelo correio. É, se não atrasar muito, né, claro. Esperem daqui a um mês. Como querem se chamar de agora em diante? James Bond! Disse Kraton, muito entusiasmado. Não seja ridículo! Busca algo que pareça da Europa Oriental, porque vocês têm um pequeno sotaque que poderia parecer originário desta região. Kraton buscou algo no enorme arquivo de sua memória e encontrou dizendo. Ah, então me chamarei Petre Popescu. Provenho da Romênia de Bucharest. E sou o torcedor do Rápido de Bucharest. Todos nós rimos e Ami considerou que Kraton havia elegido um bom nome. Trate então de aprender um pouco mais de romeno. E eu me chamarei Nádia Popescu e sou filha de Petre Popescu. Acha bom, Ami? Ah, perfeito, Nádia! Porém, meus amigos me chamam Nádia. Disse caprichosamente e nos pusemos a rir. Tudo estava solucionado. Mas de repente, minha avó lembrou-se do colégio. Ami, no colégio essas crianças irão aborrecer como uma ostra. Porque já sabem tudo o que eles vão ensinar e um milhão de coisas a mais. É verdade, Ami. Sim, seria uma tontíssima enviá-los ao colégio quando já não são duas crianças como todos. Mas podemos dar exames privados e assim teriam muito tempo para escrever seus livros e fazer outras coisas importantes para a evolução deste mundo. VIVA! Faço aqui uma observação. Não é qualquer um que se libera do colégio tão facilmente. E menos ainda tão sem drama. Sem que isso seja uma desgraça, irresponsabilidade ou falta de vergonha. Bom, tampouco qualquer um viaja a outros mundos nem encontra sua alma gêmea. E não tem a sorte de encontrar com um amigo como o meu. Chegou a noite e também o momento de dizermos adeus. A todos nós, umedeceram os olhos ante a perspectiva de ver Ami partir. Não, não pode, Ami. Fica conosco, Ami. Ele nos olhou com grande carinho, aproximou-se, nos abraçou e disse. Ah, crianças, esta pele será por um tempo. Mas olhem dentro de vocês. Verão que ali estou. Sempre estou. Como nós seguíamos o olhando com pena, ele exclamou. Ah, levantem este ânimo. Em menos de um ano, virei buscar o que tenhas escrito, Linka. E os levarei a dar uma volta por Kia. Isso nos reconfortou o coração. Um pouco depois, podíamos ver como a nave se afastava e se afastava. Não para o alto, mas para o horizonte. Transformando-se em um ponto de luz cada vez menor. A emoção nos provocou um nó na garganta. Ainda que por outro lado estávamos muito contentes. Porque para nós quatro, começava uma vida cheia de promessas de felicidade. O céu noturno, semeado de estrelas, estava completamente limpo. Então, se viu uma linha de luz rosa que se elevava desde o horizonte até as alturas. Surgindo dali um agrupamento de coraçãozinhos coloridos. Como fogos artificiais que se foram esfumaçando lentamente. Antes de começar a ficarmos melancólicos, Krato exclamou. Guac! Que foi? Já sei para que nasci. Já sei o que tenho que fazer. Ou o que temos que fazer, melhor dizendo. Petri Popesco estava eufórico de alegria. Nós o perfuramos com um olhar. Vamos apresentar um projeto para ajudar a assentar as bases da futura coexistência pacífica planetária. De acordo com as leis universais. E quando estiver pronto, apresentaremos antes das Nações Unidas. Porém, lutaremos. Verdade? Verdade! Poroamos com grande convicção. E então, Nadia Popesco disse. E depois, prepararemos outro projeto. Para ajudar as pessoas a prestarem mais atenção ao interno. Ao crescimento interior. E portanto, da humanidade. Todos rimos. Sabemos que neste mundo, essas coisas são vistas como grandes delírios. Mas nós também sabíamos que estávamos tocando a principal necessidade do mundo. E mais adiante, apresentaremos outro. Para facilitar um futuro encontro entre as civilizações espaciais. Manifestou o Vinca muito entusiasmado. E todos voltamos a rir ao imaginar as caras dos funcionários das Nações Unidas quando escutassem falar desse projeto. E por último, o não tão delirado. Trata-se de um plano, para incentivar a agricultura de tantas áreas que não se ocupam no mundo. E assim termine a fome e a desnutrição definitivamente. Porque aqui não há superpopulação. Somos 7 ou 8 bilhões. Mas se as terras não cultivadas fossem trabalhadas com a tecnologia atual, aqui caberíamos felizes e gordinhos. 80 bilhões! É verdade! Exclamamos nós três ao encontrar os dados necessários na memória. Muito bem, crianças. Os pés na terra, o olhar no alto e o coração no amor. Escutamos claramente a voz do menino das estrelas perto de nós. Usava, pela última vez, seu microfone direcional. Como os quatro agora sabiam o mesmo, entre conhecimentos terrenos e universais, consideramos que tínhamos um maravilhoso labor pela frente. E fomos trabalhar cheios de entusiasmo e alegria. E fomos trabalhar cheios de entusiasmo e alegria. A mim, um mundo novo, me mostraste com amor. Tudo é novo. A mim, meus olhos veem a realidade de outro color. Abrir os corações, lená-los de alegria, com respeito e carinho, a todos por igual. Cantando a cada instante, sin estar preocupado, deixar que me almanale en la felicidade. A mim, um mundo novo, me mostraste com amor. Tudo é novo. Tudo é novo. A mim, meus olhos veem a realidade de outro color. Tudo é novo. A mim, juntos podemos construir um mundo melhor. Tudo é novo. A mim. A mim, juntos como irmãs, nos tomamos de las manos e sentimos a energia de la luz. A mim. A mim. A mim. A mim. A mim. Legenda Adriana Zanotto